Ajeiro bem, sem olhar pra quem, ajudar ao próximo, é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Acima de Tudo o Amor vai fazer pra vocês hoje uma demonstração viva, de valores que impressionam a nós mesmos, imagino a vocês, do que é o valor da solidariedade, do amor, da fraternidade, nós estamos aqui recebendo, numa oportunidade de ir por uma vez por ano, reunimos todos os colaboradores, todos os coordenadores, que fazem parte da família do Hospital de Amor, fora de Barretos. Eu e o Zardina, que está aqui à minha esquerda, somos responsáveis de motivar as pessoas a nos ajudar pra gente continuar fazendo o tratamento de câncer, que é tão caro, que o governo só paga 30% de quanto custa. E pra isso nós estamos trazendo nesse programa, nos três blocos, pessoas que testemunham por que fazem isso também por amor, porque sentem essa energia, essa vontade de colaborar pra gente poder cada vez mais melhorar o tratamento do câncer, que custa tão caro como eu disse. A minha direita, eu estou aqui com o Leonel, que é o coordenador do estado de Tocantins e do estado do Pará, e nós tínhamos duas convidadas muito especiais, que é a Gilciane, que a Gilciane está aqui à minha direita, essa morena bonita aqui, que representa a cidade de Monte do Carmo, e estou também à minha direita, a Glaucia, que é de Gurupi, Tocantins. Essas duas mulheres, eu estou admirado, porque, não sei se você também está, Zardine, que quem está tomando conta de tudo nesse país hoje são as mulheres. Eu achando que vinha desses municípios, vem um homem e uma mulher, não, a maioria hoje são as mulheres que estão fazendo esse trabalho. Não é isso, Leonel? Você não está impressionado também? Henrique, esse é o ponto, justamente. As mulheres, mas isso é bom, porque as mulheres a sensibilidade é maior, tem uns marmanjos aí, às vezes eles não querem engajar, mas realmente as mulheres fazem com mais carinho. E como é que nasceu essa responsabilidade dessas mulheres terem tanta vontade de fazer o que elas estão fazendo, de nos ajudar? Olha só, a Glaucia, quando nós entramos nesse trabalho, a Glaucia já era uma coordenadora de Gurupi, ela já tinha, através do Diori, ela começou esse trabalho lá em Gurupi, mas é uma pessoa que eu admiro muito, porque a cada conquista dela, ela liga e fala, nossa, nós conseguimos isso, e tal, e motiva, e passa, assim, muito motivado, numa alegria. A gente sente que aquilo é do coração. Agora eu quero falar aqui da Gilciane. A Gilciane, eu acho que está das duas coordenadas. A Glaucia está quanto tempo nesse trabalho? 2013, mas eu queria entregar, né? Não queria. Não, não queria de jeito nenhum. Ela ficou meio em off, sabe? 2013? 2013, 2014, não aparecia ninguém, eu falei, eu vou sair disso aqui, eu não estou entendendo o que é isso, eu tenho medo de me envolver com isso. E quando você enfrentou, de que momento que nasceu? Quando o Diori foi lá, em 2014. Aí você teve coragem. Aí ele me deu ânimo, eu fui para entregar, fui encontrar com ele para entregar, eu falei assim, eu não quero isso, Diori, eu tenho medo, eu morro de dó, eu choro quando eu vejo o paciente. Olha que impressionante isso. Eu choro quando eu vejo o paciente, eu tenho, na hora que eu vejo que eu tenho que encaminhar alguém, que ele vai, sabe, de alguma notícia que ele veio a óbito, aí eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E eu falava, Jesus, me tira disso aqui e Deus só me colocar para perto do trabalho. Então nós estamos falando em quase cinco anos já. Sim. De adesão. Quando o Diori foi lá conversar comigo, ele me deu uma injeção de ânimo e eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu precisava disso daí. Eu precisava que alguém viesse e falasse comigo, vamos abraçar, é assim mesmo, não precisa ter medo. Aí foi que eu fiquei assim, criei coragem, falei, eu vou, eu vou. E você também, naquela época, você se animou, você não tinha o que você tem hoje, que é a visão de um hospital que nós estamos fazendo lá agora. Não, não tinha, nós não tínhamos os nossos coordenadores. Era mais difícil ter motivação, né? Isso, é. Mas os pacientes vinham para cá na Granma Liga. Viam, eu encaminhava, eu encaminhava os pacientes, chorava. Bom, agora apresenta a Gilciane para nós. A Gilciane, eu já conhecia a Gilciane, nós trabalhamos no mesmo ramo de negócio e ela um dia chegou para mim e falou assim, que a tia dela faz um tratamento e ela veio visitar. E ela foi e falou, nossa, aí chegou para mim, nossa, Leandro, eu conheci o hospital e tal. Eu falei assim, pronto, você é de onde? Ela, não, eu, de Morte do Carmo. Eu falei, você vai ser a coordenadora de Morte do Carmo. Mas eu nunca vi um negócio tão veloz. Ela falou, pois eu sou. E já pegou e eu falei, pois o analista vai te procurar, que é o Juca. E eu acho que em 10 minutos o Juca já ligou e ela já saiu de lá com o leilão marcado. Isso foi em que ano? Fevereiro de 2018. Agora, em 2018. Eu achei interessante, gente, que foi algo muito inusitado. Ela marcou o leilão no primeiro dia, que a maioria às vezes protela, joga para frente, marcou o leilão, já saiu com o leilão marcado e ela fez um leilão numa segunda-feira, que não era feriado, às 9 horas da manhã, quebrou todas as regras e fez um leilão. E deu certo. E deu certo. Bom, então você tem que contar para nós qual que é essa fórmula que você se contaminou, assim, com tanta... Olha, Zardine, que exemplo que nós estamos vendo uma pessoa que... É o que o leilão estava falando. Ela foi um foguete, pelo que eu estou vendo aqui. Fez tudo rápido. Então, tudo iniciou com a minha visita aqui em Barretos, no feriado de carnaval. Eu vim visitar a minha tia, que faz tratamento aqui, e fiquei encantada. Não conheci o hospital, porque era feriado e não estava aberta ao público. Mas eu vinha todos os dias e passava aqui ao redor. E até ir aos lugares, aqui na cidade, shopping, lotérica, eu fui vendo a dimensão que era o trabalho dessa instituição, pelo que as pessoas falavam. E quando eu saí daqui, eu realmente saí decidida a fazer algo para poder ajudar a instituição, né? Devido a ver a credibilidade e o projeto imenso que é salvar vidas. E diante disso, no mesmo dia que eu cheguei de viagem, encontrei o Leonel no meu trabalho e falei para ele, eu quero. Com 10 minutos o Juca chegou, já levou os cofrinhos, levou um kit da caminhada do ano anterior. E já me explicou tudo. Eu falei assim, o meu leilão é dia 16 de julho, uma segunda-feira. E ele, ah, mas é segunda. Eu falei, não, é o dia que a minha cidade tem pessoas para poder estar lá para ajudar a arrematar. Que é uma cidade de interior. E assim, tudo é em volta da igreja. E quem é o meu maior elo hoje lá, é a Igreja Católica, onde eu faço todos os convites e prestações de conta. E também a Secretaria de Saúde, que me ajuda em todos os eventos. Diante disso, eu já abri um grupo para leilão, caminhada, arrumei a madrinha dos cofrinhos e já começamos a trabalhar. E assim, a sociedade inteira contaminou, né? No bem de poder ajudar. E cada dia só cresce mais nosso trabalho. E eu vejo que as pessoas estão a cada dia mais envolvidas. E assim, o que me ajudou também muito, foi que a Prefeitura mandou a enfermeira para capacitação e nós iremos receber a carreta. Então, isso me ajudou demais. Aqui em Barretos. Muito bem. E a sua cidade tem quantos mil habitantes? Sete mil habitantes. E a sua tem quantos? Já quase noventa mesmo. Quase noventa. São diferentes. Cidades diferentes e exemplos diferentes. Zardini, você viu que exemplo interessante? Acho que nós não temos nenhum leilão que começou segunda-feira. Você já viu isso? O meu. Hein? Não, eu não estou. Nós já tivemos leilão durante a semana, assim, mas véspera de feriado. Mas na segunda é diferente. Agora, segunda-feira é bravo. Que bonito. O que mais você tem para falar desses anjos aí? Agora, com a construção do hospital, todos eles são motivados. Essa aqui já quer fazer a campanha do cimento. A Glaucia motivou e fez um movimento lá muito bacana, junto com o pessoal da maçonaria. Eles fizeram um boi no rolete, fizeram um boi no rolete que deu um resultado de 101 mil reais. Que exemplo bonito. Como é que foi, Glaucia? Esse boi no rolete, quando a maçonaria nos procurou, né, e juntou com o CTG também, falou, não, nós também queremos apoiar e ajudar. Aí o nosso grupo de voluntariado se juntou, vamos fazer... Os próprios voluntários doaram a comida que foi oferecida no evento e a cidade abraçou e eu toda contente. Porque eu falei, meu Deus, todo mundo está querendo ajudar. As pessoas estão começando a ver o voluntariado, né? E aí abraçaram a causa e deu essa explosão aí. E tem dado frutos até hoje. Agora vai virar um evento anual da cidade. E, Luciana, como é que você fez a forma de que o leilão... Você sabia que segunda-feira tinha muita gente na cidade? Então, a minha cidade, esse dia, 16 de julho, é o dia da padroeira. É onde vêm as pessoas que é da cidade e moram fora. Aí é a data ideal. Eu uso toda a estrutura da igreja, por ser uma cidade interior, nós não temos parque, disposição, nada. Então, assim, o nosso leilão, os gados ficam em cima dos carros, caminhão, caminhonete. Caminhonete. É bem interessante. E, assim, não vimos dificuldade pela data e é o que eu falei para o Juca. Qualquer ano o nosso leilão vai ser essa data. Ou domingo, ou sábado, segunda, terça, é essa data. Que coisa bonita, né, Zardino? Uh! Hein? Muito bonita. E é interessante, Henrique, enquanto ela está falando, eu estou aqui pensando. Você vê, vida gera vida. Morte gera morte. Violência gera violência. Quando nós encontramos pessoas do bem, pessoas que conseguem agrupar pessoas e transmitir essa virtude, nós deixamos, muitas vezes, de ter um círculo vicioso para ter um círculo virtuoso. Então, todas essas pessoas que nós recebemos hoje, todas essas pessoas que vamos receber no encontro, têm alguma coisa de bom para transmitir, para passar e para mudar. É interessante, esse reino de Jesus é o reino de justiça e de paz. E cada um de nós temos uma parte e queremos influenciar. O coitado que, vamos supor, é dependente de droga, ele vai influenciar aqueles que são dependentes dele. Enquanto que essas pessoas têm algo muito importante, que é a solidariedade, a cumplicidade com a vida. Bom, eu queria que a Gilciane pudesse deixar uma mensagem agora para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que elas devem refletir sobre a possibilidade de elas também terem na sua região, no seu habitar lá, pode ajudar o seu hospital, como é que ele pode nos ajudar através do hospital do câncer. Qual a motivação que você transmite para eles? Então, a motivação é única e assim, como diz, eu vi com os próprios olhos o tamanho que é o trabalho dessa instituição, a credibilidade que é, a vontade que as pessoas têm de fazer o bem e ajudar o próximo, salvando vidas. Diante disso, eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer melhor todo o trabalho através das redes sociais e engajar nesse projeto, que realmente é um projeto lindo, merecedor da nossa solidariedade. E de forma especial, eu costumo falar para todos. Toda pessoa que tiver interesse, pegue, abrace a causa, que a comunidade solidária ajuda sim, em todos os eventos. A minha cidade é um exemplo, é uma cidade pequena, 7 mil habitantes, mas hoje eu posso dizer com toda certeza, a sociedade inteira está empenhada nessa obra grandiosa. Já encaminhamos pessoas para cá, para tratamento, tem o caso da minha família que faz esse tratamento aqui e é muito gratificante e a mensagem é, abracem a causa e vamos ajudar a salvar vidas. Ótimo. Glaucia, como é que é a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo para poder, elas ajudarem a sua comunidade e nos ajudar? Primeiro a palavra, acima de tudo o amor, que é o que combina com o programa. E dizer para você, você que está perto da sua cidade, conhece alguém que ainda não ajudou, que ainda não se engajou, venha conhecer essa obra, venha nos ajudar, porque, gente, é muito emocionante, é uma gratificação de coração e de alma. O retorno, ele não é financeiro, o retorno é um retorno de amor, é um retorno que quando você chegar lá no céu, o Senhor vai olhar para as suas mãos, você não vai estar de mãos vazias, porque você deixou que vidas fossem salvas através das suas mãos. E é isso o nosso objetivo, eu chamo você que está assistindo esse programa aí, para ser mais um, não tenha medo, eu tive, mas hoje eu enfrentei, estou aqui e digo que eu saio cada vez mais fortalecida e sendo uma formiguinha ali no pé de todo mundo para chamar, vem com a gente também, para fazer esse momento acima de tudo o amor. Também, eu acho que com isso vocês ficaram conhecendo exemplos que nos ajudam também a crescer, a desenvolver e repensar a forma que nós somos, que nós estamos fazendo nessa vida. É muito bonito isso. Fiquem no segundo bloco que vocês vão ter mais entrevistas empolgantes como essas e exemplos como esses. Por acima de tudo o amor Música Música Hoje eu vou apresentar para vocês, uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, onde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar. Música 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 Música